O Cicobi Credialto é a sua cooperativa. Crédito, produtos e serviços na medida certa pra você, com taxa justa. Venha para o Cicobi Credialto e seja você também o dono da cooperativa que mais cresce em Piuí e na região. Cicobi Credialto, 30 anos, você confia, nós crescemos juntos. A juíza eleitoral da comarca de Piuí, Ana Luíza Pinto de Castro Silva, concedeu entrevista coletiva de imprensa, onde falou sobre o processo eleitoral de 2022. Questionada principalmente sobre as desinformações, popularmente conhecidas como fake news, a juíza iniciou falando sobre a segurança das urnas eletrônicas. Em relação ao sistema eletrônico de votação, o que eu tenho a dizer é que as urnas eletrônicas surgiram na década de 90 como uma substituição ao modelo anterior, que era um modelo que se valia principalmente do trabalho humano, né, pra poder realizar o processo de votação. E quando há essa intervenção humana, o que havia era uma lentidão no processo muito grande, além disso, a ocorrência de falhas involuntárias e também de falhas voluntárias, né. Então, o sistema eletrônico, ele veio justamente pra dar uma maior confiança na segurança do processo eleitoral e evitar qualquer tipo de fraudes ou de abusos. As urnas eletrônicas, elas são extremamente confiáveis, eu gostaria que a população pudesse ter certeza disso, tá. O trabalho da justiça eleitoral é um trabalho muito sério, desde os servidores que atuam em cada zona eleitoral, até os magistrados que atuam nas cortes regionais e no tribunal superior. O grande problema que eu vejo hoje em relação a essa desconfiança que tem havido, né, por parte de um segmento da população, quanto à confiabilidade das urnas, é que, de fato, o funcionamento das urnas eletrônicas é algo, um assunto, assim, de uma grande complexidade. Porque se trata de um equipamento de informática, né, então, exige-se um conhecimento técnico pra gente saber exatamente como é que funciona, quais são esses mecanismos de segurança, como que é feita a auditoria do processo de votação. Então, como esse conhecimento é um conhecimento de um assunto mais complexo, isso dá margem para que as urnas eletrônicas sejam alvos de ataques de fake news, né. E, assim, como é um assunto que não é de domínio geral, acaba sendo mais fácil o ataque às urnas eletrônicas. Mas existem diversos mecanismos de segurança, diversas formas de auditoria de todo o processo eletrônico, desde a elaboração do software que vai entrar, né, em cada uma das urnas, até a entrega das urnas em cada uma das zonas, ao dia da votação propriamente dito e, posteriormente, a contabilidade, a contagem desses votos. Então, é um sistema seguro e eu espero que a população possa ficar tranquila e confiar no trabalho da justiça eleitoral. A juiz orientou também o cidadão de bem a não se deixar influenciar por informações tendenciosas e maldosas. Nós vivemos agora na era da tecnologia, né, e o avanço nos meios de comunicação nos últimos anos é algo impressionante, acho que nunca visto na história da humanidade. Então, toda a população, pelo menos a maioria dela hoje, tem acesso a um celular, tem acesso à internet. Então, essa comunicação evoluiu de forma que as notícias e as informações, elas circulam muito rapidamente. Então, não só essa circulação de informações, ela é hoje muito dinâmica, mas a produção das informações, ela não é mais monopólio atualmente de alguns meios de comunicação, né, que antigamente apenas os rádios, os jornais, sejam na imprensa escrita ou na televisão, é que detinham esse monopólio de passar informação à população. Hoje, qualquer um de nós consegue produzir conteúdo, né, e a depender da forma como isso é colocado, esse conteúdo gira muito rápido. Isso é um grande avanço da humanidade, mas ao mesmo tempo trouxe uma série de problemas que vieram a desaguar também na justiça eleitoral, com as chamadas fake news, né, como são popularmente conhecidas. O termo técnico que o TSE usa é desinformação, tá, e com uma preocupação crescente da justiça eleitoral em relação à influência que essa desinformação pode causar no processo eleitoral, o TSE criou em 2021 o programa de enfrentamento permanente à desinformação, com uma série de diretrizes para que os juízes eleitorais e todos os membros da justiça eleitoral, todos os colaboradores, possam traçar para poder ajudar a população a ter informação de qualidade. Porque a gente fala muito em direito à liberdade de expressão, né, então é um direito fundamental a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Mas esse direito, ele só vai ser exercido de forma livre e consciente quando nós temos informações de base, informações de fato que são verdadeiras. Porque se alguém manipula a minha base de informação, essa pessoa consequentemente consegue manipular a conclusão a que eu vou chegar em cima desse fato. Então, um exemplo, que circulou aí nas redes sociais e WhatsApp, essas coisas, uma informação, a seguinte conclusão, não posso confiar na urna eletrônica, porque como é que eu vou confiar em um sistema que não é atualizado desde a década de 90, desde o seu lançamento? Essa é uma conclusão que parte da premissa de que o sistema nunca foi atualizado. Então, se você tem essa informação, nunca houve atualização do sistema. Com base nessa informação, você pode vir a concluir. Não posso confiar no sistema, porque ele está desatualizado. Mas essa informação de base, ela é falsa. Porque o sistema, ele é atualizado periodicamente. Então, a gente não pode dizer que não há atualização do sistema. Percebe? Então, se essa informação primeira é falsa, toda a conclusão e o raciocínio que a pessoa vai usar para chegar a uma determinada conclusão em cima desse fato, consequentemente vai ser distorcido. Então, daí a importância de nós termos informação de qualidade para que o eleitor seja, de fato, livre para formar a sua própria opinião. Então, é muito importante nós buscarmos informação sempre de qualidade e fazer a checagem de tudo que a gente recebe. Ana Luíza Pinto de Castro Silva falou também sobre as principais diretrizes das propagandas eleitorais, destacando que pode, ou não, realizar durante o período de campanha. Bom, a legislação eleitoral, ela prevê uma série de regras a respeito da propaganda eleitoral. A legislação é bem minuciosa, nós temos leis específicas a respeito disso. O TSE edita resoluções, todo ano isso é atualizado. Bom, em relação aos outdoors, é vedada a propaganda em outdoor, não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral em outdoor. Em relação à propaganda sonora, não é vedado a realização de comícios, passeatas, carreatas, isso é permitido. E aí a utilização dos carros de som e amplificadores pode ser feita apenas durante essas passeatas, essas carreatas, tá? O que é vedado atualmente pela legislação são os showmícios, que são esses comícios animados por apresentações artísticas. Isso aí não é permitido. Em relação à propaganda visual, há uma série de normas. O que pode ser feito, por exemplo, nas vias públicas? Via de regra é vedada a propaganda em bens públicos. Então, por exemplo, em postes, sinais de trânsito, viadutos, passarelas, não é permitida a fixação de propaganda. Mas o que pode ser feito é a colocação de mesas ao longo das vias públicas para a distribuição de material impresso, de folhetos e tudo mais. E também a colocação de bandeiras, tá? Desde que não atrapalhe o bom funcionamento das vias, então, por óbvio, não pode atrapalhar o trânsito de carros, o fluxo de pessoas. E essa colocação dessas bandeiras, ela tem que ser móvel. Então, pode colocar de manhã e à noite tem que retirar. Não pode ficar fixa ali durante todo o período de campanha. O que é permitido? Bom, a legislação, ela prevê uma série de regras, né, de vedações e tudo aquilo que não está expressamente vedado pela lei, em regra vai ser permitido, salvo as condutas que eventualmente atingem direitos de terceiros. Então, por exemplo, não pode haver nenhum tipo de propaganda que tenha algum cunho de preconceito ou de discriminação de raça, de gênero ou orientação sexual. Não pode haver propaganda que incite o cometimento de crimes, por exemplo. Não pode haver propaganda que, de alguma forma, prometa algum tipo de compra de votos, que isso também é vedado pela legislação. Agora, tudo aquilo, então, que não é vedado pela lei, que não atinge direitos de terceiros, pode ser realizado. Em relação à manifestação da própria população, é preciso lembrar que nós vivemos em uma democracia e que todo cidadão, todo eleitor, tem o direito de manifestar a sua opinião política. Então, o eleitor pode e deve manifestar o apoio a seu candidato. O debate político, ele é muito saudável e ele faz parte da democracia. Só não pode se manifestar aquela pessoa que vive em um ambiente autoritário, e esse não é o caso do Brasil. Então, os eleitores podem manifestar o apoio a seus candidatos, pode manifestar nas redes sociais e tudo mais, desde que, por exemplo, não caluniem terceiros, não ofendam direitos de terceiros. Os eleitores podem usar camisetas em apoio a determinados candidatos, broches, bonés. O que não pode são os candidatos fazerem esse tipo de material e distribuírem. Isso não pode. Também não pode ser feita propaganda em bens particulares pagas. Os candidatos e partidos, então, por exemplo, não podem pagar alguém, um eleitor, para colocar uma propaganda na residência particular. E é importante se alientar também, em relação aos bens particulares, muitas vezes as pessoas tendem a achar que, por se tratar de um bem particular, que ela pode colocar propaganda que ela entenda cabível ali na sua residência. Mas isso não é verdade, tá? A legislação prevê limites, inclusive, para a colocação de propagandas em bens particulares. Então, nas residências, por exemplo, você pode colocar adesivos nas janelas, mas eles têm que ser de até meio metro quadrado, tá? E, como eu disse, não pode haver pagamento para a colocação dessa propaganda, então, ela tem que ser espontânea e gratuita. Nos carros, pode ser colocado adesivo no parabrisas traseiro, e nas demais partes do carro também tem que ser observado esse limite de meio metro quadrado. E nos bens particulares de uso comum, essa é a expressão que a lei usa, o que são isso? São estabelecimentos que, por mais que sejam particulares, são abertos ao público. Um restaurante, um bar, um clube, não pode haver propaganda eleitoral. Isso aí não pode, de forma alguma. Mas e no dia da eleição? O que o eleitor pode e o que ele não pode fazer? Ana Luíza Pinto de Castro Silva esclareceu. No dia da eleição, o eleitor pode fazer o que a lei chama de manifestação silenciosa e individual, de apoio a algum candidato. Então, pode ir com a camiseta do candidato, pode ir com camiseta de cor, pode ir com broche. O que não pode é, por exemplo, um grupo de pessoas uniformizadas, reunidas em conjunto, uso de alto-falante, tentar convencer pessoas ali a votar determinado candidato no dia. Isso aí não pode ser feito. Distribuição de Santinho não pode ser feito, isso é considerado propaganda de boca de urna. E não pode ser feito o que se chama de derramamento de Santinho. Então, isso foi uma prática que ocorreu no passado, porque alguns partidos pensaram assim, bom, eu não posso entregar o Santinho, então eu vou ali no dia anterior, eu vou jogar um monte de Santinho ali em frente aos locais de votação. Isso aí não pode ser feito também. A juíza explicou também como o cidadão pode fazer denúncias caso se depare com algum crime eleitoral. Bom, qualquer cidadão que se depare com alguma situação irregular pode e deve fazer denúncias. O TSE atualmente tem um aplicativo que se chama Pardal, é possível baixar no celular, tá? E aí no site do TSE encontram-se todas as informações diferentes a isso. Então, é um sistema muito fácil de utilizar, ali podem ser feitas todas as denúncias e elas vão ser encaminhadas ao juiz responsável, o tribunal responsável para poder fazer a análise dessa notícia de irregularidade. Também é possível que o eleitor vá até o cartório eleitoral e faça ali a sua notícia de irregularidade e, se eu não me engano, também no site do Ministério Público é possível fazer essa notícia. É algo muito simples e é sempre bem-vindo, né? O cidadão pode nos ajudar a fazer esse controle, porque, inclusive, o controle da propaganda eleitoral ele é feito, inclusive, de ofício pelo juiz e pelos servidores. Então, os servidores, eles fazem rondas permanentes nas localidades para ver se existe alguma propaganda irregular e, se for o caso, eles vão fazer um auto de constatação, vão encaminhar a mim e vão decidir se essa propaganda deve ser retirada ou se deve ser feita alguma alteração. Durante a coletiva, foi destacado também como será o trabalho da Justiça Eleitoral e do Ministério Público, visando coibir abusos e a infringência da lei. Bom, o monitoramento da campanha eleitoral, como eu disse, ele é feito de ofício, quando a gente diz de ofício, né? Por iniciativa do próprio magistrado ou dos servidores e também através dessas notícias de irregularidades que são trazidas pela população. Como nós estamos falando agora de eleições gerais, então, não são eleições locais, nós temos algumas questões referentes à competência para análise dessas propagandas. Então, em termos de propagandas veiculadas em meios físicos, quem vai analisar se essa propaganda é regular ou irregular num primeiro momento, é o juiz eleitoral da zona. Então, se houver, por exemplo, aqui na cidade de Pimui, alguém colocar, como eu disse, altidores são proibidos de propaganda eleitoral, colocar um altidor fazendo propaganda e houver uma denúncia ou eu mesma ver esse altidor ou algum servidor da Justiça Eleitoral, essa notícia chega até mim e, muito provavelmente, irei mandar fazer a retirada desse altidor. Agora, o grande problema é o seguinte, as propagandas veiculadas na internet. Então, imagine que um eleitor residente aqui em Pimui faça uma propaganda de um determinado candidato a governador do Estado. Então, é um candidato que concorre ao pleito na circunscrição estadual. E essa postagem na internet tem um alcance que vai muito além dos limites territoriais da comarca. Então, quem vai julgar propagandas referentes, nem digo julgar, na verdade, fazer a análise, se essa propaganda deve ser retirada ou não do ar. Não serei eu. Existem alguns juízes que foram designados pelo tribunal em Belo Horizonte que vão fazer a análise dessas propagandas veiculadas via internet. Mas a população pode, como eu disse, levar essas notícias de irregularidades ao cartório eleitoral aqui e aí nós faremos o encaminhamento a uma estrada competente para fazer essa análise. A juíza eleitoral da comarca de Pimui, que abrange ainda os municípios de Capitólio, Doresópolis, Vargem Bonita e São Roque de Minas, que somadas, dão aproximadamente 45 mil eleitores, esclareceu uma dúvida muito importante em relação aos votos nulos e brancos e ressaltou que não há possibilidade da eleição ser anulada caso esses votos superem os válidos. O voto nulo e o voto em branco, na verdade, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Ambos são manifestações apolíticas do eleitor, ou seja, não políticas, o eleitor que deseja invalidar o seu voto. Porque o voto no Brasil é obrigatório no sentido de que todos devem comparecer para votar, mas não necessariamente precisam escolher um candidato. Às vezes a pessoa não quer escolher o candidato. Então ela pode invalidar o seu voto, tanto com o voto nulo quanto com o voto em branco. A única diferença entre eles é a forma de manifestação. Então o voto em branco, existe uma tecla na ordem eletrônica, em branco a pessoa aperta e confirma. O voto nulo, ele vai acontecer quando a pessoa digita um número que não é de candidato algum. Então você digita um número qualquer e confirma, esse voto vai ser considerado nulo. O efeito de ambos é o mesmo, apesar de serem manifestados de formas distintas. Eles simplesmente vão ser contabilizados para fins estatísticos e eles não serão considerados votos válidos. Então o que acontece? Por exemplo, nas eleições para governador, vamos dar um exemplo. O candidato para ganhar, ele precisa ter a maioria dos votos. Então o que é feito? É considerado o total de votos, são excluídos os votos não válidos, que são esses votos em branco ou nulos, e eles vão ser retirados então, e o montante que sobrar serão os votos válidos. E aí o candidato precisa atingir a maioria dentro desse bolo. Então não existe a possibilidade do voto em branco ou do voto nulo, por maior que seja o percentual, vir a anular uma eleição. A juíza também falou quais os documentos necessários para votar, como justificar o voto e o que acontece caso o eleitor não vote e não justifique. O eleitor, no dia da eleição, ele tem que levar um documento oficial com foto. Então pode ser a carteira de identidade, passaporte, CNH. O título de eleitor não é obrigatório, mas é sempre bom levar, porque tem um número ali da sessão, né? Então a pessoa, às vezes, não sabe exatamente onde tem que votar, o título ajuda nesse sentido. A pessoa que não votar em algum dos turnos, ela tem que fazer essa justificativa. Isso pode ser feito no aplicativo e-título e pode ser feito também depois no cartório eleitoral. Existe um prazo para isso. Se a pessoa não fizer, não votar e nem justificar, ela vai estar sujeita ao pagamento de multa. Para encerrar, a juíza destacou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Bom, a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental de extrema valia para a nossa sociedade, né? É um direito que foi conquistado aí ao longo da história da humanidade, mas, como todo direito, ele não é um direito absoluto. Aqui vale aquela máxima popular, né? Que se diz, o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então, direito à liberdade de expressão não significa que se pode dizer qualquer coisa. Então, existem limites à liberdade de expressão. Por exemplo, como eu disse antes, não se pode dizer algo que não seja verdade, por exemplo. Então, você não pode imputar, terceiro, fatos que o caluniem, né? Ou nenhum tipo de difamação, de injúria. Você não pode falar qualquer coisa, por exemplo, que traduz algum tipo de preconceito. Então, existem vários limites à liberdade de expressão. E o que a gente vê hoje, que é o mais preocupante, é difundir informações que a pessoa sabidamente, que a pessoa tem ciência de que são informações falsas. Então, isso também não é possível, tá? Então, existem esses limites à liberdade de expressão. E eu queria deixar só uma mensagem aqui ao final também, para que a população se valha de informações, sempre que venham de fontes oficiais, informações de qualidade. Estou dizendo que não se pode passar informação por WhatsApp ou pelas redes sociais. Mas é sempre preciso que se faça a checagem dessas informações. Atualmente, você joga uma simples busca no navegador, do tipo Google. Você, jogando poucas palavras, consegue achar ali informações se aquilo que você recebeu é verdadeiro ou não. Existem diversas agências de checagem, do tipo fato ou fake. O próprio site do TSE traz várias... Sempre que há algum boato circulando nas redes, o TSE tem essa preocupação de esclarecer essa notícia. Então, basta querer, entendeu? Então, eu peço à população que recebeu uma informação, não aperta o botão de encaminhar imediatamente. Faça essa conferência, porque isso é muito sério. A gente não tem dimensão hoje do alcance que as nossas mensagens podem ter. E se você pensar bem, normalmente as notícias mais escabrosas são as que circulam mais rápido, né? Então, nossa, você viu aquilo, aí vai divulgando, e de repente é algo que pode prejudicar muito a eleição e a nossa democracia. Então, pensar muito nos limites éticos e na responsabilidade de cada um na divulgação dessas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.